Você gosta de meninos mais novos? Quando ele me viu, acho que ele me achou bonita, simpática, não sei. E aí ele já veio todo engraçadinho, bonitinho, sabe? Muito fofo. Mas era uma criança. E ele chegou com segurança e já chegou me dando um presente que tinha alguma coisa escrita na camiseta que eu não lembro. Tem aí nas redes sociais. Era algum elogio pra mim. Aí eu li e fiz... Obrigada. A gente tem 28 anos. É. Na nossa idade. Falei, nossa, Justin, obrigada. Você também, muito bonito. Muito mais bonito pessoalmente do que pelo vídeo. Eu sentei pra conversar. Aí acabou a luz onde a gente tava. Pum, acabou a luz. Só que o áudio... A luz que a gente tava era nosso equipamento. Acabou a bateria. Tum. Aí ficou. A gente ficou meio num breu, mas tinha o microfone. Tava aberto, tava tudo funcionando. E aí ele fala assim pra mim... Eu não me lembro as palavras exatamente, mas ele brinca e fala assim pra mim. Você gosta de meninos mais novos? Dando em cima! Tipo, não respondi nada. Você não respondeu? Não, fiquei feliz. Gente, eu já achei o Bieber dancioso dele. Não, mas gente, ele era um... Um neném. Um neném. Tava começando a... Nossa senhora. Aí depois, ele falava muito nas entrevistas que ele tinha um beijo, Justin Bieber. Era um beijo dele que era um beijo muito especial. E aí na entrevista eu brinquei com ele e falei assim... Ah, eu fiquei sabendo que você tem um beijo. Como é que é esse beijo? Aí ele virou pra mim e falou assim... Você quer experimentar? Aí eu... Mas gente... Aí eu... Tá! Sabendo que, óbvio que... Óbvio que não ia acontecer nada. Aí ele fez... Mas ele levou a sério. Aí ele olhou pra equipe e fez assim... Posso? E alguém obviamente falou não, né? Aí ele... Tá bom, eu vou te mostrar. Mas no rosto. Aí ele veio e deu um beijinho no rosto. Muito fofo. E viralizou.